E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você receber os novos vídeos, e também pra você ativar o sininho, pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo. E aí galera, tudo certo? O Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Survival. E galera, como vocês gostam de curtir essa série, que não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Eu tenho certeza que eles curtirão demais essa série, assim como você também curte, beleza? Bem como todos os vídeos do canal, né? Os tutoriais e tudo mais. Ok? Bora lá então, vou começar colocando alguns nomes de vocês aqui no nosso livro, né? Como sempre. Começando aqui com a Vânia Silva, depois nós temos a Andressa Vicente, depois Jusânia dos Santos... Eu vou ter que abreviar do Santos Silva, o Wagner... Opa! Wagner Germiliane, e depois o Ângelo Ides. E galera, se você quiser seu nome aqui, basta você se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, compartilhar o canal com seus amigos da escola, né? Como eu falei no início das redes sociais, e pedir para se inscrever no canal, beleza? Aí eu vou colocar seu nome aqui, né? Ok? E deixar o joinha no vídeo também, que é muito importante. Bom, quem assistiu o episódio que saiu hoje mais cedo, tá sabendo já, né? O que a gente fez, logicamente, aqui na casa. E também do que eu falei que nós estaríamos fazendo. Andares subterrâneos, lógico, como sempre, né? Em todas as nossas casas. E essa aqui não poderia ser diferente, né? Inclusive essa aqui que vai ser a mais da hora. Bom, eu vou estar fazendo aqui um pouco de escada, para a gente ter como subir para o teto, tá? Tipo, a escadaria para o andar de cima, né? Como pode dizer, a laje, o terrazo, vai ser aqui. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Aqui eu vou passar painel de vidro. Vamos ocupar toda a casa. E aqui eu vou colocar esse bloco de quarto estalhado. E aqui uma... Um alçapão, logicamente. Beleza, eu pensei em a gente fazer, tipo, um... Como é que se chama aquilo? O canhão de elytra? Porque poderia lançar a gente aqui de cima para qualquer lugar no mapa. Seria mais... Mais eficiente, né? Cara, seria da hora se nós fizéssemos um canhão aqui em cima. Deixa eu fazer uma creche de tempo e deixar para sempre aqui. Podemos fazer plantações, porém eu acho que plantações não seriam tão úteis aqui em cima. Afinal, nós temos bastante ali para baixo. E outra coisa, a gente vai fazer a fazenda ali. Então a gente não precisa fazer aqui em cima. Agora uma coisa que eu preciso fazer com certeza é iluminar bem isso aqui. Porque... Eu vou deixar com tocha por enquanto. Aí, beleza. E olha isso, galera. Está muito bonito. Vocês já estão ligados, né? Vamos descer. Vamos ver então como a gente vai fazer esse andar subterrâneo. Tá? Deixa eu ver aqui. Agora para por aqui. Certo. Eu acredito que... Aí, a entrada dele poderia ser... Aqui vai ser a sala. Aqui logo a entrada. Não. É uma pequena salinha ali. Aqui a cozinha. Aqui outra entrada. Eu acho que aqui, galera. Nós deveríamos fazer esse andar subterrâneo. Porém, nós temos algumas coisas aqui embaixo da antiga casa. Olha aqui. Inclusive uma aranha ali. Uou. Aí, já foi rápido, hein? Oh, não. Meu Deus. Esse lugar aqui está bichado. Essa palavra está bichado. Está bichado de bicho. Olha só. Ops. O que é isso aqui, cara? Só as ruínas. Nossa. Isso daqui tem anos. Não. Anos não. Acho que é um ano. Caraca. É muita história, galera, para contar. Bom. O que eu vou fazer, né? O bom é que nós já temos uma área aberta aqui. Ou seja, a gente pode reaproveitar isso daqui. Porém, eu vou ter que estar pegando tudo isso daqui, ó. Porque, tipo, eu não quero usar. Isso daqui de novo. Não! Não, 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 não. Faça isso, meu filho. Boa. Tá. A gente vai precisar de bastante madeira. Caraca, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai ter que fechar um outro andar... Um outro teto. Bom, acho que eu vou fazer tudo de parede de pedra. E agora, galera, só se eu fizer mais para lá, a gente não usa isso daqui daí. Entendeu? Por onde foi que eu desci mesmo? Ah, foi por aqui. Olha, dá essa moldura para mim aqui. Moldura não, pintura. Tá. Vou subir aqui. Vamos ver outro lugar para a gente começar. Ah, dá aqui o quarto. Tá. Se eu fosse escolher outro lugar, teria que ser aqui, bem nesse canto aqui, né? E olha só o nosso mapa à noite. Ali tudo de mob. Nossa, velho. Beleza, galera. Vamos ver, então. O que nós teríamos por aqui? Aparentemente está limpo, né? Aparentemente. Agradecer até uma parte aqui onde não pegue a areia, porque a areia ficar caindo é muito, mas muito chato. Então, eu acredito que por aqui a gente vai se dar bem, ó. A partir daqui, a gente começa a descer. Vamos descer aí uma altura de 10 blocos, será? Ou seja, aqui vai ser o teto. Então, a gente tem que descer mais 10. Descemos 2. 3. Olha aí, ó. Nem completei o 3 ainda. Agora aí, 3. E descer mais, né? A partir daqui. Deixa eu abrir mais outro aqui na lateral. Bom, eu vou descer 10 blocos aqui, galera. Minha ultra velocidade. E já volto para a gente continuar para a gente ver como está ficando. Ok. Então, até daqui a pouco. Certo, galera. Acho que eu me empolguei. Desci acho que os 12 ou 13 blocos. Olha aí. Já temos alguma coisa, né? Hiper subterrâneo. Olha só. A distância lá da nossa casa. Então. Agora, nós precisaríamos expandir para os lados, né? Caraca, imagina fazer uma cidade subterrânea. Seria muito da hora, né? Eu não digo cidade. Mas, tipo, a gente expandindo aqui as condições subterrâneas. Cara, que seria muito legal. Eu vou ter que subir lá em cima agora. Deixa eu tirar isso daqui. Vai ficar escuro. Muito escuro. Deixa eu iluminar aqui. Beleza. Para que lado a gente sobe agora? Vixe, nem eu sei. Vamos subir aqui. Para a gente ver. Para que lado tem que fazer outro buraco. Para a gente colocar a escada. Ai, ai. Aqui e aqui. Tá. Vou colocar escadas... Eu acho que... Não. Aqui. Beleza. Muito bem, galera. Ficou show. Bom, agora nós precisamos expandir isso daqui, cara. Qual que é a melhor forma? Será que tem algum tipo de mecanismo de redstone que a gente pode fazer para ir removendo essas pedras para a gente? Porque, tipo, para secar a água, tem. Para secar a água, tem. E agora para empurrar a pedra, será que tem também? Para quebrar essa pedra, hein? Beleza, galera. Vamos fazer o quê? Olha só. Vou quebrar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De altura. E... Para o interior lá, né? Para expandir aqui essa área. Eu vou quebrar quinze. Então, eu vou fazer isso aqui em todos os lados. Rapidão. E já volto para a gente continuar. Espero que meu piqueiro até aguente. Se ela aguentar, já vai para a farm de XP. Beleza. Se bem que tem carvão aqui, tem alguns minérios. Posso pegar aí e vai restaurar o XP. Bom, vou fazer aqui, então, galera, para todos os lados. Rapidão. E já volto aí para ver a área que a gente vai ter. E depois o que a gente vai fazer aqui, né? Cara, tem várias ideias legais para a gente fazer. Então... Até daqui a pouco, né? Depois a gente decide. Se você quiser já ir comentando aqui, né? A sua ideia. Pode comentar que com certeza irei ler depois. Beleza? Bora lá, então. Se liga, galera. Acabei de terminar uma parte. Caraca. Muito bloco. Que isso. Olha só. Minha picareta quase foi. E... Eu acho que eu terei que passar na farm de XP daqui a pouco, né? Da gente pegar um pouco de XP e tudo mais. Bom. Temos mais três lados para fazermos. Então... E depois tirar essas partes aqui, né? Bom. Bora continuar, né? Vamos lá. Certo, galera. Terminei. Mais uma aqui. Olha só. Todos os blocos daqui sumiram, cara. Que bom. Não vou precisar tirar tudo. E agora só o tamanho do espaço. Nós já temos aí... Caraca. Vai ficar um mega do espação aqui. É tipo... Não é muito grande, mas depois a gente pode ir ampliando, né? Mas já está... Bem espaçoso, né? Vamos fazer mais um para lá, outro para lá. E depois nós temos os cantos para tirá-los, né? Então... Partiu. Temos um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Caraca. Beleza. Beleza. Mais uma terminada. E agora vamos partir para a próxima. Eu acho que depois a gente vai ter que fazer mais alto ali, né? Tipo, ou eu fecho essa parte ou não. Pô, não sei. Seria legal se nós colocássemos água aqui depois. Ou fizéssemos... É, água. E uma pontezinha. Caraca. Vai ficar muito legal. Acho que não deu para entender muito bem. Vocês não entenderam. Depois que nós estivermos construindo. Vocês entenderão. Vai ficar muito, mas muito show, galera. Vou partir para a próxima aqui. Então. Certo, galera. Olha só. Aqui não pude fazer quinze blocos. Porque aqui, ó. Tem... Olha aí. Cheio de mob, velho. Então não vou arriscar, né? Acabar caindo ali e morrer. Bom, o que nós temos agora? A parte mais trabalhosa. Que é tirar tudo isso daqui, ó. Até lá dos quatro cantos. Caraca. Vai dar um trabalhão. Mas a gente vai fazer, né, velho? Não sei se a minha pequena vai aguentar. Eu acho que vou ter que passar na farm de XP. É, eu não acho não. Tenho certeza que sim. E... Depois a gente vai continuar aqui as construções. Beleza? Eu não sei se... Ainda o que eu vou construir, né? Eu sei algumas coisinhas. Porém, o principal aqui eu não sei ainda. Tá? Eu acho que a gente vai fazer um pouquinho de cada, né? Pra ficar da hora. Vamos fazer um pouco de cada. Então... Já volto pra gente continuar. Beleza? Olha que maravilha, velho! Quanto o Enderman... Essa farm aqui, simples, velho, vale muito a pena, velho. Eu fiz aqui... Em... Em tutorial separado, né? Porque eu achei que tá bem segurado. Se não me viu, assista. Porque vale muito a pena. Cicaretada. Cicaretada. Caraca. Quase dá. Então quase que a careta pronta. Opa. Vamos aí. Boa. Boa. Os baús estão enchendo aqui. E beleza, galera. Pra não voltar, a careta já tá reformada. Vocês precisam ver como que ficou lá em cima, cara. Lá em cima, não. Lá embaixo, né? Partiu pra lá, então. Beleza, galera. Voltei. Para o nosso mundo. E vamos descer lá. Eu preciso pôr um alçapão aqui ainda, não? Pus. E... Caraca. Olha o tamanho disso, galera. Tá insano. Tá muito legal. E, cara... Dê os comentários o que a gente pode tá fazendo aí. Eu tenho várias ideias, mas... Quero que vocês comentem, ok? Primeiro acho que a gente vai tá fazendo uma... Acho que uma pontezinha aqui de carvalho e tudo mais. Vamos colocar grama em volta, água. Né? Pra gente ter a descida show aqui, vinhas. Vai ficar muito da hora, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por me assistir. Espero que tenham curtido. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos, ok? Até o próximo vídeo, então. Que será ainda hoje. Nós tamo junto e... Falou, galera! Falou, galera!